Em nossos palcos sempre haverá um cantor, cante Jesus. Por todo o que tem sempre, por todo o que está em nossa vida. Queremos expressar nosso amor e gratidão. Tua decisão, pela Tua salvação e pelo Teu perdão. O Teu amor nos sustenta, Senhor. A Tua graça me topa aos corações que nos nascem. A Tua graça me topa aos corações que nos nos descobri. A Tua graça me topa aos corações que nos nos descobri. Viva a Senhora ailo. Colocando. Amém. 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 Amém.